Essa semana chegou ao Brasil através das plataformas de streaming o tão esperado filme Dumzel ou Donzela, traduzido para a nossa língua. Dirigido por Juan Carlos Fresnadillo, com roteiro de Dan Mazot e um orçamento estimado em 70 milhões de dólares, o filme estrelado pela brilhante atriz Millie Bobby Brown, promete conquistar o público por todo o país, através de uma história recheada de ação, aventura e fantasia. Numa narrativa épica que transcende gerações, o filme Donzela nos transporta para um reino de intriga, sacrifício e descoberta. A história começa em uma vila chamada Áurea, onde um rei convoca seus bravos soldados para enfrentar a ameaça de um dragão que aterroriza seu povo. Essa luta ancestral lança uma sombra sobre séculos futuros, moldando destinos de maneiras imprevisíveis. Na aurora de um novo tempo, encontramos Elodie, uma jovem nobre de coração compassivo, destinada a uma união política com a nobreza de Áurea. O casamento com o príncipe Henrique promete prosperidade para sua aldeia, mas também desvenda segredos sombrios e antigas tradições de sacrifício. Confrontada com um destino imposto e uma realidade cruel, Elodie embarca em uma jornada de autodescoberta e coragem inigualável. A chegada ao majestoso palácio de Áurea deslumbra Elodie e sua família, mas por trás da fachada de luxo reside uma trama sinistra. A medida que Elodie mergulha nas intrigas da corte, confronta a verdade sobre o passado sombrio de sua nova família real. Sob a sombra do dragão, ela se vê enredada em uma teia de mentiras e manipulações que desafiam sua própria noção de justiça e lealdade. O encontro fatídico com o dragão lança Elodie em uma jornada de sobrevivência e redenção. Enfrentando perigos mortais e traições inesperadas, ela descobre a força interior que nunca imaginou possuir. No refúgio das antigas cavernas, ela se depara com segredos enterrados e espíritos do passado, guiando-a em direção à verdadeira essência de sua missão. A medida que Elodie desafia as convenções e os ditames cruéis do destino, ela se torna a voz da esperança em um mundo mergulhado em trevas. Sua determinação inspira aliados improváveis e desperta uma revolta contra a tirania da rainha Isabelle. Ao lado de seu leal dragão e da coragem de seu próprio coração, ela enfrenta o fogo da adversidade e emerge como uma verdadeira heroína. A batalha final entre a luz e as trevas acontece diante dos olhos atentos do destino. Com sua família e seu povo dependendo dela, Elodie enfrenta o dragão uma última vez. Não apenas como uma adversária, mas como uma aliada em busca de redenção. Em meio ao caos e à destruição, ela descobre o verdadeiro significado do sacrifício e o poder da esperança para transformar até mesmo o mais sombrio dos destinos. Comp Rose. Pre intrina o salão. E aí Moçada E aí Reward